Acredite se quiser, eu me lembrei de ver qual fase tinha a joia azul. Propósito, sacanagem que eles não mostram aqui se vai ter a joia ou não. Meio que te forçando a verificar todas as fases, mas tudo bem. O negócio é o seguinte. Essa aqui é a fase na qual você não tem que coletar nenhuma caixa para você conseguir. O que naturalmente é um problema, porque isso significa que a gente vai ter que fazer a fase inteira sem morrer. E também sem aquaco, porque aquaco fica em caixas. Então, e é isso, é um sério problema potencialmente que eu vou tentar... Oh... Isso é uma fase com Wakano. Oh, não! Yeah! Lembra... De como... Da última vez que a gente teve um desafio parecido com esses que você tinha que não destruir nenhuma caixa para conseguir uma joia? Lembra que isso foi em Crash 2, literalmente na primeira fase do jogo? Porque eu me lembro. Meu, olha só pra isso. Aquela caixa simplesmente colocada ali pra você atingir. Ah, isso vai ser um problema sério. Eu já tô entendendo isso bem rápido, mas... Ah, yeah. Nota mental. Evitar ao máximo utilizar a cano. E é isso. Oh, olha pra isso! Eu tô odiando o que eu tô vendo. Permaneço odiando o que eu estava vendo. Ok, lá vou eu. Ah, ok. Bem mais amigável do que parecia. Ah, deixa eu ver. Isso aqui vai ser... Ok. Compreendo exatamente o plano... Oh, não! As caixas de TNT. Não ouse... Ok. Eu tô com medo também de, tipo... Fazer inimigos... Atingirem caixas. Porque isso é uma coisa que tem uma alta possibilidade de acontecer. Oh, 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 oh! O que foi isso? O que foi isso? Eu enganchei no quê? Eu enganchei no quê? Alguém pode explicar para mim... No que eu acabei enganchando? Porque eu não sei o que eu enganchei. Parece que eu simplesmente, sei lá, enganchei num negócio na parede invisível. Tipo, será que foi uma daquelas decorações? Porque, tipo, tem todas essas decorações tridimensionais, etc. E agora eu tô começando a achar que realmente eu me enganchei em uma delas. Tá? Qual é? Certamente isso era algo que poderia ter sido observado nos testes. Que isso poderia acontecer. Ou, sei lá... Ah, tudo bem. Tanto faz. Reclamando por que jogando mal. Eu compreendo que eu posso agora fazer relativamente tranquilamente isso aqui. Tipo, quando você faz a primeira vez, fazer a segunda vez mais rápido é mais fácil. E você precisa hesitar bem menos. Ok? Eu sei que eu disse que eu precisava hesitar bem menos, mas... Extremamente errado. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok. Finalmente eu acabei me lembrando do nada. Tipo, sabe esses fantasminhas aqui? Tipo, esses aqui no canto... Eu tava tentando me lembrar do que que eles me lembravam. Mas aleatoriamente eu me lembrei. É o Stand Metallica. Como demorou tanto tempo para isso aparecer na minha mente, eu não sei. Mas, pelo menos, eu sei disso. E provavelmente ninguém vai discordar do que eu acabei de pensar. Mas, ok. Vamos em frente aqui. Eu sei o erro que eu cometi ali. Foi simplesmente um pulo duplo. Isso aqui é só uma demonstração de como tudo vai extremamente rápido. Quando você começa a... Oh, sério? Isso simplesmente te mata daquele jeito ali. Oh, eu discordo disso. Eu discordo profundamente dessa decisão de design. Eu acredito que realmente deveria acontecer ali, ao invés daquilo. Deveria ser simplesmente você ter a oportunidade de recuperar o seu salto. Mas não, isso aqui é simplesmente... Peraí, é morte instantânea? Ou não é morte instantânea? Isso é algo que me deixa em dúvida ali. Eu teria que testar. Eu teria que pegar um aquaco e ser atingido... Eu teria que pegar... Por que eu fiz aquilo? Porque eu esqueci completamente o que eu estou fazendo. Ah, paciência. Eu teria que pegar um aquaco e ser atingido para aquilo. Então eu veria se aquilo é morte instantânea ou não. Eu escutei um... Ok, era simplesmente... A ponte quebrando ali. Não era uma caixa. Ou seja, as caixas quebrando tem um efeito sonoro notavelmente diferente ali. Ok. Tudo bem. Vamos lá com calma. Tipo, isso aqui é uma fase bem mais difícil e bem mais longa e bem mais absolutamente tudo do que a fase com o desafio equivalente de Crash 2. Tipo, chega a ser realmente absurdo se quer cogitar esse desafio, mas tudo bem. Agora só falta, tipo, não estar nessa fase ou o desafio ter sido alterado no mod, o que é completamente possível. E vai ser alta comédia se acontecer, mas tudo bem. Ok, eu percebi uma... Ok. Ok, vamos com calma. Não encosta em nada. Ok, aqui. Eu enganchei no que eu não... Aconteceu de novo? Aconteceu de novo? Vocês viram? Aconteceu mais de uma vez. Ok. Eu não sei o que houve ali. Eu não sei o que houve ali, mas pelo menos agora a gente pode sobreviver. Peraí, eu tô com macu-acu. Por quê? Porque eu morri vezes suficientes e eu consegui um de peninha? Acredito que sim. Quer saber? Isso é tremendo. Isso é ótimo. Simplesmente excelente. Ok, aqui... Quase. Lembre-se, lembre-se, não é pra... Não é pra encostar em caixa nenhuma. Cala a boca, embriu. Não me distraia. Ok, nós estamos no segmento... Torre... Ok, eu estou com a cama. Torre de relógio... De Sonic Unleashed. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto nem um pouco disso. Vocês não conseguem compreender o quanto eu não gosto disso. Ok, eu tô... Posso estar exagerando bastante. Ok? Ok. Chegamos aqui. Quão longa essa bendita fase... Tipo, eu me lembro dela ser realmente longa. Isso é... Ok. Uf... 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 Extremamente assustador. Meu, isso tá... Me dando sérios flashbacks... Das fases de parede de Crash 1. Que é basicamente... A mesma coisa aqui. Ok. Não pegar aquaco. Isso aqui é o fim da fase, não é? Oh, meu Deus! Olha pra isso! Oh, não! Ok. E eu sobrevivo. Eu, apesar de tudo, sobrevivo. Ok. Isso não é algo que vai se quebrar ali. Bom. Muito bom. Ok. Posso ficar em paz. Eu sei que... Ficar confiante aqui e passar rapidamente... Oh... Ai... Vamos fazer... Ok. Eu queria fazer de uma só vez. Mas isso aqui acabou servindo. Ah! Tem outro checkpoint aqui. Eu tô com medo de atingir aquela caixa. Tô com tanto medo que eu não vou utilizar o Akana aqui. Ok. Valeu. Ah! Caixa de TNT servindo como obstáculos. Uh! Ok. Ok. Ah! Não preciso do Akana necessariamente, mas tudo... Olha o jeito! Oh, aquaco! Você me salvou! Eu não sabia que aquilo ia fazer um 8, mas eu acho que eu cheguei no fim da fase. É! Jóia Azul! Uh! Uuuh! Só demorou 10 minutos. Foi bem razoável. Ok. Finalmente, Jóia Azul foi encontrada. E eu acho esquisito que eu não cheguei a ver nenhuma fase que exigiu a Jóia Azul até agora. Será que isso só vai realmente se tornar algo possível e útil no futuro? Eu sinceramente não sei, mas quer saber? Pouco importa. Vamos seguir. Está na hora da gente deixar o passado pra trás e ir para o futuro. Olha o lance! Ok. Uh... Vamos em frente. E aparentemente a gente pega roupas espaciais aqui. Uh... E aí, olha, o raio ali em cima lembra vagamente o emblema do ScrewAttack. O que pode ou não ter sido algo proposital, mas tudo bem. Parece que, tipo, as horas estão muito... A cena está bem mais baixa do que costumava estar. O que me deixa confuso. O nosso malvado ficou do bem também. Malvado? Cala! Ah, considerando o que acontece quando você morre com ele, eu não diria isso. Mas, acalme-se. Tenho certeza de que esse incerto sabe. Mas, é... Uh... Tem dois dessa vez. Oh, e tem... Esse alien não é o cara do... Crashing Racing. Acredito que sim. Que eu tinha mencionado que ter personagens que não gostavam e etc. Tanto faz. Preocupante a reação do Jingle Dial. Enfim. Ok, vamos em frente. Fases do futuro. Isso aqui não era... Não, não me lembro. Eu não me lembro qual era a fase extremamente longa. Mas, tudo bem. Estatísticas da fase. Tem uma fita. É claro que tem uma fita. Todas as fases têm uma fita, sem dúvida alguma. Não, pra falar a verdade, aquele raio também pode ser interpretado como um N estilizado. Agora que eu percebi. Mas, tudo bem. Ok, vamos não ser esmagados, etc. Acredito que eu não preciso mais me preocupar com nada em termos de propósito. E é, o jogo vai utilizar aqui a gravidade invertida de diversas maneiras extremamente criativas. Ah, sério? Ok, eu deveria ter invertido ali antes de continuar seguindo em frente. Não fiz isso. Foi burrice. Tudo bem. O que eu estava querendo dizer e acabei não dizendo é que, eu sei lá, simplesmente coisas vão exigir aqui inversão de gravidade muito bem. Quer saber? Inversão de gravidade que você pode controlar qualquer momento em estilo vive, 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 é extremamente excelente. Ok, é mais fácil você compreender o que está acontecendo no chão aqui. Tipo, o jogo deu uma opção da gente seguir pelo teto ou seguir pelo chão. Então, evidentemente, seguir pelo chão é a coisa correta a se fazer aqui. Ok, deixa eu matar esse bicho. Ok. Eu vou ficar nesse... Oh, isso é tão desconfortável. Isso é tão extremamente desconfortável. Mas aí é uma coisa que é útil se lembrar... Uma coisa que é útil se lembrar é que eu tenho que ficar coletando uma quantidade, uma cota de umpas ali. E eu tinha basicamente me esquecido do quão importância é essa. Ok, nós chegamos num checkpoint legal. Eu não me lembro, eu tenho que segurar um botão? Sim, sim eu tenho que segurar um botão pra correr nas paredes. Ok. Fita continua inexistente aqui, mas tudo bem. Ok. Esse alienígena, o que ele faz mesmo? Ok, ele causa isso. Ok, eu simplesmente tenho que saltar e atacar ele? Sim, é só isso. Oh não, mais corrida na parede. Não é isso que eu quero! Mas tudo bem. Ih, ah, ok. Lembre-se de seguir com cuidado. Porque nunca se sabe onde a fita está. Preciso da fita. A fita é a prioridade. Depois eu posso pensar em outras coisas. Ok. Desistar pra cá. Perfeito. Ainda bem que, tipo, não tem nenhum botão que fica invertido. Ahá! Joia encontrada. Ok. Agora eu simplesmente salto aqui. Não, fui atingido! Trágico. Mas tudo bem. Um bom uso. Yeah. Desconfortável! Mas tudo bem. Eu acho que eu ainda tenho o meu pulo duplo aqui. O que... Ótimo. Ok. Agora eu tenho... Não! Ah, tão perto, mas tão longe. Ok, tudo bem. Depois eu descubro onde raios... Aquela fita se encontra. Meu, precisa ser tão longe. Precisa você, tipo, ter que... Basicamente fazer a fase inteira pra chegar ali. Bom, sim, mas não precisava. Ok, agora eu tô simplesmente jogando feito um completo idiota. Simplesmente morre a primeira vez. E tudo acaba virando uma sopa de apertos de botões que vão completamente errado. É só isso. Tipo, tá vendo a dificuldade naquilo? Tá vendo como a dificuldade naquilo é praticamente inexistente? Pois é. Porque eu também estava vendo e me sinto idiota ali. Ok. Ó, isso aqui é simplesmente... Ó, uma coisa aconteceu num outro lugar e impediu que uma coisa acontecesse. A fita ainda não está aqui. Ok. Maravilhoso. Agora a gente tem um segmento desses. Que é claro que... Ah, não! Opa! Iêêêê! Eu não acredito que isso deu certo. Eu não acredito que aquilo deu certo. Olha a quantidade de caixas aqui. A propósito... Meu, onde é que tá essa bendita fita? Tipo, eu... Deixa eu pelo menos ver a silhueta da fita pra eu ter uma noção de quando é que eu tenho que ir pra lá. Ah, eu preciso dessa noção. Essa noção é definitivamente... Eu não acredito que eu não acredito que eu não acredito que eu não acredito que você ia se mexer lateralmente um pouco aqui. Quando eu fosse de um lado pro outro, mas não imaginei que aquilo fosse suficiente pra eu ser atingido, mas tudo bem. Enfim, eu não mencionei nada até agora, mas... Música boa. Ok, pronto. Eu mencionei. Vamos nos concentrar e se precisar de jogar o videogame. Continuo não vendo... De modo algum... Ah... A silhueta da fita. Eu acho que eu vou ter que, basicamente, fazer essa fase inteira se morrer, não é verdade? Eu acredito que sim. Ok, ok, ok. Houve... Um nó. Mental ali. Pera aí. Isso é hilário? Uou! Algo me disse que aquilo não foi muito testado. Só dizendo para o resultado ter sido aquele, mas tudo bem. Ok. Guial, eu tô com... Eu tô com inversão de gravidade ali, tipo, eu posso ficar... Ok. E eu tenho o librião. Eu fiquei confuso. Eu fiquei confuso. A intenção da dificuldade aqui é simplesmente te deixar confuso. Então, né? Eu tô aqui! É onde a fita está. Tá bom, então. Eu tô com inversão de gravidade aqui com essa gímica é complicado, porque são duas coisas que utilizam o mesmo botão. O que... O que... Meu, que força você é inverter? Yeah! Oh, eu odiei aquilo. Ok, eu tô vivo. Legal. Dá pra eu te matar? Não. Peraí, sim? Ok, eu consegui aquaco-aco ali. Não sei exatamente como. E pouco importa. Vai ser perfeitamente honesto. Ok. Tudo bem. Muito importa, pra falar a verdade. Ok. Tudo bem. Deixa aquele cara ali. Eu vou... Suficiente. Não ser atingido por aquele laser. Então, tudo vai dar certo. Essa fase é imensa. Oh, meu Deus. Essa fase é imensa. Seriamente imensa. Ok. Tudo bem. Fase candidata a ser considerada a melhor do jogo inteiro, a propósito. Simplesmente por ser tão boa. Ok. Pulo duplo. E isso é o que eu considero perfeito. Ok. Oh, olha só praquilo. Parece realmente horrível, mas... Não é. Ok. Deixa simplesmente fazer isso. Destruir essa caixa. Então, bundada. Perfeito. Agora eu só caio. Dá um saltinho. Pimba. E pimba. Ok. Agora eu posso... Isso é seguro. Isso é realmente seguro. Eu acho que dá pra eu deslizar ali por debaixo. Mas eu prefiro casualmente passar aqui por cima. Bom, tô passando por... Oh. Ok. Eu acredito. Ok. Eu disse que eu acreditava entender o que tava acontecendo. E era verdade. Eu entendi o que estava acontecendo. E isso é um sucesso. Ok. Ok. Isso foi um bônus simples que me agrada, sem dúvida alguma. E eu lembro que eu tinha dito bastante que o jogo me lembrava de hack de Super Mario World, de vez em quando. Isso é definitivamente mais verdade do que nunca aqui. Porque esses não poderiam ser mais desafios de home hack do que são aqui. Ok. Gente, se a gente segue... Ah! Meu, o jeito que eles atiram ali simplesmente faz eu não ficar confiante sobre o que eu vou fazer. Ah... Você tá bugado, cara? Ok. Bom, eu não vou falar nada sobre a sua bugada. Eu vou simplesmente seguir em frente, tudo bem. Casualmente, serei atingido por um projétil ali, como se eu estivesse tentando ser atingido de propósito. Tudo de boa e de acordo com o plano, sem dúvida alguma. Ok, eu devo estar perto do fim, não é? Ahn... O número de caixas sugere isso. Oh, ok. Eu... Não estou dando o respeito devido a tudo aqui. Quer saber? Sabe o que foi uma decisão realmente inteligente, feita por esse jogo? É de você não sair liberando upgrade estilo Crash 3. Como a bazuca. Porque, sei lá, eu sinto que a bazuca é uma coisa que só deixava o jogo mais lento. Se bem que, tipo, aquela bazuca era exatamente o tipo de coisa que você pega e fica todo... Ah, meu Deus! Você pode conseguir uma bazuca nesse jogo e você mira em 3D? Isso é a coisa mais incrível que eu já vi no videogame, mas... Depois do tempo, isso não é mais tão interessante. Por que eu não tenho checkmate aqui? Por que esse jogo te odeia de vez em quando? Ok, era para ter um checkmate ali. Obviamente, isso aqui é um segmento. É toda uma decisão, todo um princípio de design existente aqui com esses obstáculos. Eu tenho que olhar para mais para o chão. Com esses obstáculos, etc. E o que tinha ali na frente já era um princípio completamente diferente de design. Então, deveria ter uma caixa de checkpoint no meio, entre um e outro. Então, sinto muito. Os jurados não vão ficar muito felizes com essa decisão de design, considerando o que acontece ali de frente, etc, etc. Ok, tudo bem. Vamos parar com... Eu estou girando. O problema é esse. Não é para girar. Jumento, jumento, jumento. Simplesmente siga de um lado para o outro e faça o Mario. Ok? Não precisa incluir um giro de Crash ali no meio. Só se pendure e pronto. Isso é o que basta. Você não precisa fazer acrobacias extra desnecessárias. Compreende? Uau, olha para isso. Ok. Uh, 100%. Estive preocupado, mas tudo estava ok no fim das contas. Ok. Vamos jogar novamente. A propósito, aquilo foi um passo de dança realmente longo da Coco. Tipo, isso é basicamente pegar breakdance de Sonic conseguindo uma medalha de ouro em Sonic Advance 3 e adicionar uns 3 segundos além disso. É realmente absurdo. Mas tudo bem. Eu só tenho que não morrer até um ponto arbitrário da fase. Meu, é tão esquisita essa decisão das... Uuuuuh, uau. Uau, é tão esquisita a minha maneira de jogar esse videogame. É tão esquisita a decisão de fazer as fitas se precisar morrer. Assim como também é esquisita a decisão do mod de melhorias preservar essa decisão de design. Mas tudo bem. A propósito, sei lá. Eu acho que houve algum momento que eu simplesmente... Peguei o timing de ficar fazendo o giro mais rápido. Que eu estou fazendo isso basicamente sem sorso. O que é meio impressionante considerando que... Tipo, eu não treinei isso. Mas tudo bem. Eu não vou questionar. Ah, Aquaku, você é útil. Eu não posso negar isso. Você não me protege contra buracos, mas tudo bem. Quer saber? Sabe o que seria realmente legal? Uma maneira de te proteger contra buracos estilo Peach em Crash. Tipo, eu acho que não seria um problema grande aqui. Pra falar a verdade, o jeito que Morte Instantânea é tratada aqui, potencialmente, é um dos maiores problemas de Crash 4. Agora que eu estou pensando. Porque isso anula Aquaku e torna ele menos importante. E realmente acredito que isso é um problema, mas tudo bem. Eu acho que aquilo era o Cortex tentando fugir. E ele foi recapturado. Aconteceu de novo? Sério? Ah. Pera aí, mas eu permaneço com um Aquaku. Eu acho que eu consegui mais outro. Eu não tenho certeza. Ok. Tudo bem. Temos que sobreviver ainda. Temos que sobreviver ainda. Ok. Vamos continuar. Fantástico. Vamos continuar. Ah. Existe um atraso ali. Por causa... Aqui. Aqui é o grande problema. Esse segmento. Ok. Respire fundo e jogue videogame. Fita! Ok. Beleza. E eu acabo morrendo. Tô nem aí. A fita foi coletada. Fita. Fita. Eu tinha que chegar pelo menos no checkpoint seguinte. Não, não tinha. Ok. Isso vive me enganando. Isso vive me enganando das piores maneiras. Ok. Essa trollagem. Essa trollagem. Não precisava existir. Acho que todo mundo sentiu. Ok. Isso foi estúpido da minha parte. Acho que todo mundo sentiu. O pânico. Ali. Mas tudo bem. Agora é só a questão de chegar até o fim. Só a questão... Uh! Só a questão de chegar até o fim aqui. A propósito. Esses alienígenas aqui, tipo... Dependendo dos ângulos que você estiver vendo eles... Mais... Mas foi estúpido. Eles mais se parecem como irlandeses estereotípicos do que qualquer outra coisa. Tipo, com essas barbatanas ali que parecem com cabelo. Tipo, especificamente... Eu tô pensando... Bom, eu acho que é um escocês pra falar a verdade. Enfim. O cara do Samurai Jack. Eu acho que vocês sabem de quem eu tô falando. Literalmente nunca assisti um único episódio de Samurai Jack. A propósito, eu sei que eu devo corrigir este crime. Mas... Ok. Aliás, simplesmente não foi no momento correto. Pelo menos o checkpoint foi obtido. E isso é o que importa. E até... Pensava que, tipo... Tinha alguns alienígenas ali da raça do Nitrous Oxide que tinham cabelo e eu já tava meio... Ué, peraí. Por que alguns tem cabelos e outros não tem? Eles... Ok. Como eu não levei pancada ali? Alguém pode me explicar? Replay. Vá. Quer saber? Não precisa. Porque foi em meu favor. Então vamos simplesmente seguir. Fita de flashback encontrada. Vamos continuar para tal fita de flashback. Que vai ser algum tipo de horror terrível? Ou vai ser menos mal? Eu não sei. Nem sequer prestei muita atenção no título, mas tudo bem. Ok. Que tipo de coisa vai ser isso aqui? Simples ou não? Ok. Nós temos mais dessas caixas de nitro. Ok. Imediatamente um desastre. A propósito. Ok. O diálogo ali dizendo o que todo mundo acreditava. Ok. Que é? Eu... Peraí. Enzinha? Eu... Ok. Não sei qual era a lógica aqui. Peraí. Eu tinha que fazer aquilo... Ser aquilo. Ok. Eu não sei o que fazer aqui. Eu realmente não sei o que fazer aqui. Tipo, eu tenho que destruir aquilo, mas sem bater ali em cima. Como, Rainhas, eu faço isso? Isso está... Já imediatamente parecendo absurdo. Peraí. Dessa maneira. Eu espero não precisar fazer isso... Novamente. Oh. Estou começando a desprezar e detestar essa mecânica. Só dizendo. Tão desconfortável. Oh. Eu que quei ali quando eu não deveria. Ok. Isso. Isso aqui vai ser um embaço. Já está transparente. Ok. Pum duplo. E beleza. E beleza. Agora... Ah... Em cima primeiro. Não. Embaixo primeiro. Ah! Tem que ser duas... Ah! Tão difícil organizar os pensamentos ali. Ok. Tudo bem. Eventualmente a gente chega ali e tudo vai ficar ok. Não se eu não segurar o botão de pular. Ok. A música tão extremamente não combina com o que está acontecendo. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ok. Oh. E a gente vai ter que fazer mais disso. Um, dois, um, dois. Oh! Oh, e tem mais. Oh, eu quero um checkpoint. Eu quero um checkpoint para ontem. Ok. Mais uma saltada. E... Oh! Horrivelmente desconfortável. Tão... Horrivelmente desconfortável. Oh! O que é isso? Um, dois... Horrivelmente desconfortável. Oh! Isso está começando... A ser... Cansativo. Uh! Isso não é só algo exigente. Isso é literalmente... Cansativo. Ok. Tanto faz. Você pode virar nitro. Que eu posso saltar aqui de boa. Mas... Meu... As exigências aqui são absurdas. Ficar calado ajuda, mas... Ok. Eu... Fiz algum tipo de download ali. Isso é tipo... Mais fácil do que parece. Mas não deixa de ser estressante. Ok. Como essa parte. Um, dois... Três... Boing. Um, dois... Três... E eu estou vivo. Ok. Acho que eu não perdi nada. Acredito que eu não perdi nada de valor ali. Os meus instintos foram... Tá de brincadeira comigo? Oh, isso é detestável. Check point. Ok. E eu vou ter que fazer isso. Dois... Três... Oh... Ok. Não é assim que você faz aquilo. Tudo bem. Um... Dois... Três... Caixa... Dois... Três... Ok. Grande sucesso. Agora tem mais disso. Ah... Ok. Boing. 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 E boing. Ok. Ah... Yeah, ou não. Eu não sei mais o que falar, descrever e etc. Eu estou... Simplesmente horrorizado com as coisas que o jogo quer que eu faça. Tipo isso. Ok. Eu posso ficar em cima dessas caixas pra respirar. Isso parece, tipo... Razóvel o suficiente. Isso não é característico... Do jogo. Ah... Segura pra direita. Não. Mas... Funciona por um milagre. Ah... Ok. Isso... É mais razoável do que parece. Simplesmente observe primeiro, antes de fazer, e tudo dá certo. Ok. Fantástico. O que é isso? O que é isso? O que é tudo isso? Em qual ordem eu preciso fazer? Olha, checkpoint. Eu quero um checkpoint. Eu preciso de um checkpoint. Se eu der uma mergulhada aqui, eu acredito que eu vou acabar morrendo. Então, vamos detonar esse TNT primeiro. Ok. Fiz bem? Fiz mal? Eu não sei. E continuo não sabendo. Ok. Eu vou... Eu vou tentar destrinchar aquela parte antes de tudo. Porque chegar ali sem saber o que fazer, depois de cautelosamente fazer tudo, não vai ser bom para ninguém. Ok. Isso tá começando a ficar realmente absurdo. E eu já disse que já tava realmente absurdo antes, mas... Isso tá começando a ficar exponencial. Isso tá começando a ficar parecido com o tipo pós-jogo. Mas... Olha, como é que eu consegui fazer aquilo com mais facilidade da primeira vez ali? Eu não sei. Eu sinceramente não tenho ideia. Ok. Fiz aquilo com perfeição. Agora essa parte... Novamente, vocês fazem boing, boing, boing. TNT. Dá tudo certo. Ok. Aqui. Não pode ser do jeito que eu tô pensando, né? Se eu tô dizendo isso aqui, absolutamente pode ser do jeito que eu tô pensando. Ok. Sensualmente, o plano... Não, não pode ser do jeito que eu tô pensando. Peraí. Por que aquilo já era nitro? Daquela vez. Hein? Ou estou tão confuso, de repente? E a confusão só fica maior a cada segundo que se passa. Boing. Ok. Tudo de boa. Tipo, isso aqui não é sério. Mas isso... Olha pra isso. Isso... Isso é impossível. Isso... É impossível. Ou tô... Perdendo... Algum detalhe. Eu entendo agora. Ok. Eu entendo pela metade, mas eu entendo o suficiente. Agora é só questão de executar o plano. Ok. Era só um quebra-cabeça. Eu compreendo esses quebra-cabeças de caixas. Essas fases realmente precisavam de mais de um checkpoint. Mas serve. Ok. O jogo fez um tutorial aqui. Primeiro transa o minitro, depois TNT. E tudo ocorre mais ou menos ok. Certo. Primeiro faz isso. Aí depois TNT. Sai fora. Ok. Um. Dois. Tudo foi desmontado ali naquele exato momento. E aí eles fizeram aquilo de propósito. É claro. Para ficar difícil. Não sei como lidar. Mais um desafio... Do horror terrível acabou de acontecer ali. Ah, tudo. Está tudo bem. Está tudo ok. Está tudo ok. Eu digo enquanto a sala está pegando fogo. Meu, isso é difícil. Isso é difícil. Pô, peraí. Não faça erros que você não pode corrigir. Ok. Está ótimo. Eu só tenho que executar isso aqui. Mas, hein? Eu discordo profundamente. O problema foi que eu segui em frente ali quando eu não deveria. O cérebro simplesmente sumiu. Faiou completamente. Ok. Mais uma tentativa cuidadosa elaborada ali. Ok. Aqueles litros ali realmente só estão para efeito psicológico. E eu tenho certeza que completamente destrambelhou pelo menos um testador. Da maneira mais profunda. Ok. Vamos. Vamos lá. Só para chegar naquele obstáculo. Oh, ainda vai ter mais obstáculos após aquele. Bom, isso se tornou um problema que eu não sei se eu posso corrigir. Absolutamente posso. Ok. Aqui. Boing, 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 fim. O quê? Como assim faltaram quatro caixas? Como assim faltaram quatro caixas? Quais caixas? Onde caixas? Onde caixas? Oh, e eu tenho que fazer isso aqui de novo? Eu... Eu completamente me esqueci. Ok. Como é que eu consegui me esquecer disso aqui que eu mesmo causei? O tempo faz você esquecer qualquer tipo de coisa. Mesmo aquilo ali. Ok, tudo bem. Eu fiz uma vez. Isso significa que repetir... Isso significa que repetir deve ser muito mais fácil. Eu digo enquanto caio no abismo gritando feito pateta. Ok. Só questão de executar aquilo que eu já fiz. Não é nada difícil. E você pode atrasar... Pode atrasar o seu pulo duplo. Tranquilamente. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Bem, ok. Lembre-se, segure o botão. Senão você vai ficar imensamente arrependidão. E você segue. E segue. E segue. E TNT. Trinitro tolueno. Extremamente explosivo. Ok. Não preciso deixar isso aqui mais difícil do que já é. Só aguarde. Paciência. Recompensa. E... Lá vamos nós. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Boing! De fato! A companhia que faz aviões Que são perfeitos em cair Honestamente Pra falar a verdade Isso é algo Que só faz A decisão De chamar o Capitão Boeing De Capitão Boeing Muito mais engraçado Considerando o desastre Que a companhia é agora É tipo uma piada Que demora Bom, eu ia dizer Demorou 30 anos Para acontecer Mas tipo, isso Significaria que tipo Ele foi criado Lá pros Anos 90 Mas não, tipo Provavelmente o Capitão Boeing foi um personagem Que foi criado pros Jibisu Tio Patinhas Sei lá, lá Pra 1950 Ou por aí Ou provavelmente antes Então Acabou sendo Uma piada Extremamente Muitas vezes Mais espetacular Do que O que eu estava sugerindo Ok Boing, 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 boing Boing, 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 boing Boing, 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 boing Spoo Duplo E isso é um sucesso É incrível quando você faz direito Mas é extremamente Extremamente Tenso O tempo inteiro E aí